Há momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sopra, mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado começaram a questionar Não te importa que pereçamos, não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando, será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Não te importa que pereçamos, não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando, será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? E não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? Onde está sua fé? Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha para viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa para acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas a novidade E mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Vai poder se alegrar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais E mesmo que o céu tem mais E mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais 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 do que eu penso Planejo Muito mais Até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos Que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem muito mais Tem mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez, receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais, você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez, e não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais, o céu tem mais. Quem me vê sorrir não sabe o quanto, eu chorei, quem me vê assim não sabe o quanto, eu busquei, quem olha para mim não imagina que fui humilhar, até quem me amava me deixou sozinho, jogado, quem sabe a minha história pode ser igual a sua, e se você está nesse deserto, a culpa não é sua, palavras que lançaram para tentar me derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar, não vai passar de hoje, não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida, se Deus já decretou hoje, confirma, não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar, não vai passar de hoje, Deus vai exaltar e vai lhe dar vitória, até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história, quem me vê sorri não sabe o quanto, eu chorei, quem me vê assim não sabe o quanto, eu busquei, quem olha para mim não imagina que fui humilhar, até quem me amava me deixou sozinho, jogador, quem sabe a minha história pode ser igual a sua, e se você está nesse deserto, a culpa não é sua, palavras que lançaram para tentar te derrubar, mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar, não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida, se Deus já decretou hoje, confirma, não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar, não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória, até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história, não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida, se Deus já decretou hoje, confirma, não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar, não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória, até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. E aí 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 Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Sou o teu Deus, eu cuido de ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus, eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Expire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos reumar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar Despreocupa 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 A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Acabou a história Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado E nos teus dias mais difíceis E nos teus dias mais difíceis Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te envoltando Me esconde ensinando Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda de tudo ele cuidar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu ligar ando e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí E ainda tem vida aí Me Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado No auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos E sou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória O que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar A alegria que te espera Persevera E não vai parar Que a ordem do Senhor É pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você Dá glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar A alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo o dia e a hora Ele está escrevendo o dia e a hora Quem começou a boa obra É fiel pra você começar Terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo Cumprirá E a hora Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante, pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar É distante da minha realidade, preciso rabiscar Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o seu Então levante a cabeça e volte a projetar Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passa a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve, não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Oh, aleluia Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Deus Que vão falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois Ele zela Por Sua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar É essa linda obra É essa linda obra que Ele começou Na tua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve, não haverá Nunca ouve e não haverá Nunca ouve ouve, não haverá Fiel é Deus Fiel é Deus Amém. Espírito abatido, tristeza no olhar, um coração ferido. Quem te vê por fora não consegue decifrar o contexto da história que você teve que passar. Mas Deus já preparou mesa no deserto pra te alimentar, rio em terra seca pra te saciar, coluna de fogo pra te aquecer. Só pra mostrar que Ele cuida de você, aquele livramento que você não viu. E sabe, aquela porta foi Deus quem abriu, mesmo você dizendo que Ele não te viu. Olha só o que Ele já fez por você. Ele não mudou, não luta atrás com o que prometeu. Da sua promessa Ele não se esqueceu. Maior que teu problema é o teu Deus, é o teu Deus. Ele não mudou, vai acontecer do jeito que Ele falou. Ninguém vai anular o que Ele planejou. Foi ter gritado por alguém que nunca errou. Ele não mudou, Ele não mudou. Mas Deus já preparou mesa no deserto pra te alimentar, rio em terra seca pra te saciar, Coluna de fogo pra te aquecer, só pra mostrar que Ele cuida de você. E aquele livramento que você não viu, e sabe, aquela porta foi Deus quem abriu. Mesmo você dizendo que Ele não te vê. Olha só o que Ele já fez por você. Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a tua madre que encerrou fui eu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Foi Livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi Livramento Você só sofreu agora Eu Eu Complic Nunca Errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da sua história Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento, fui eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento, você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus Foi livramento, fui eu te guardando Eu sei que sofreu e você não entendeu É que eu estava te ensinando Foi livramento, foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história 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 Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Pois eu estava lá Pois eu estava lá Eu já tentei de tudo Correndo pelo mundo Buscando encontrar alguma solução Dificilmente alguém me estendeu as mãos Sem forças para caminhar Somente a fé pra continuar Acreditando Acreditando Foi quando eu ouvi falar Que por ali ia passar Jesus Eu já não tinha nada mais do que perder Então eu resolvi tentar Então eu resolvi tentar Me arrastei até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Eu te toquei Foi quando de repente eu saí Saiu virtude das suas vestes Por apenas te tocar Imagina quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença que estava em mim Foi anulada no momento Em que o Senhor falou pra mim Virou A tua veste Ele é um todo poderoso Foi quando eu ouvi falar Que por ali ia passar Jesus Eu já não tinha nada mais do que perder Então eu resolvi tentar Me arrastei até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Eu te toquei Foi quando de repente eu saí Saiu virtude das suas vestes Por apenas te tocar Imagina quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença que estava em mim Foi anulada no momento Em que o Senhor falou pra mim Filho A tua fé A tua fé A tua fé te salvou O mesmo Deus que começou em mim A sua obra É o Deus que te visita agora Que conhece toda a sua história Essa enfermidade Essa enfermidade vai sair Mesmo que pareça que é o fim Toque na sua hora Seja curado Seja curado agora Pelo todo é que é no nome de Jesus O mesmo Deus que começou em mim A sua obra É o Deus que te visita agora Que conhece toda a sua história Que conhece toda a sua história Essa enfermidade vai sair Mesmo que pareça que é o fim Toque na sua hora Seja curado Seja curado agora Eu te toquei Foi quando de repente eu saí Saiu virtude das suas vestes Por apenas te tocar E imagina quando eu te abraçar Eu te toquei E assim dentro da sua história E foi anulada Oh glória Em que o Senhor falou pra mim Filho A tua fé A tua fé A tua fé A tua fé Se salvou A tua fé Se salvou Saiu virtude das suas vestes Por apenas te tocar E imagina quando eu te abraçar Eu te toquei Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero Eu tinha que levantar Mas eu tava ferida E sem forças pra continuar Então um lugar bem seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele orou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Ao meu alívio Ai tu Carbon Eu não vai Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além do que tu possas suportar Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além do que tu possas suportar Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você E todo choro que foi derramado Vai lavar toda dor do teu passado História nova você vai contar Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel porque chegou a hora A hora de contar o lindo testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você O tempo já faz Que é tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Oh, aleluia Tu és fiel, Jesus E nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Pensei eu Que é tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Não temas Filho E se o teu barco parecer Que vai naufragar E está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em seu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só que vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas E está dando uma ordem Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu teu Deus Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te levar Ninguém pode tever Ninguém pode te levar